Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Maricela Vieira do canal Gente Simples de Ser e hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês mostrando aqui a parte 2 das lancheiras eu já tinha gravado um vídeo mostrando as coisas que eu tinha comprado pra lancheira do meu sobrinho a gente comprou aqui, né, e minha irmã eu vou deixar linkado aqui os cards nos cards se você ainda não viu e eu ia voltar com a parte 2 estou voltando hoje pra mostrar a segunda parte das cordas lancheiras que a gente não tinha mostrado tudo no primeiro vídeo pra quem tá meio assim, não sabe o que é que eu tô falando vai acontecer agora dia 5 de agosto o aniversário do meu sobrinho e aí eu tô gravando enchimento de lancheira vou gravar no dia da festa o docinho, essas coisas e eu acho que já é o quarto vídeo aqui no canal então vamos lá correr com esse vídeo pra ser bem rapidinho pra vocês vou começar mostrando aqui a paçoquinha ela foi 11,50 e é da... que garoto paçoquinha ela vem em 64 unidades, tá e aí eu achei ótimo porque a maioria das outras marcas que a gente viu só vinha em 50 e a gente vai encher em 60 lancheiras a próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês são esses pirulitos aqui, ó e esses pirulitos aqui eu vou mostrar algumas coisas aqui, gente que não é da lancheira mas por que eu vou mostrar junto? porque são doces e talvez eu não tenha tempo hoje já é o que? quarta-feira, aniversário vai ser domingo de mostrar então vai ter algumas coisas aqui no meio mas esses daqui vai tá na mesa né? e eles vêm 10 e foram 4,90 é também que não vai ser da lancheira mas já vou tá mostrando aqui a gente comprou assim pacotinhos de amendoim triturado que vai ser pro docinho e aqui ele foi 3,20, tá? cada pacotinho desse aqui também tem um corante que a gente tá pensando de fazer maçã do amor se a gente for fazer mesmo vocês vão ver o vídeo aí aqui tem as pipocas a gente escolheu dessa marca aqui da Pequit assim, ó ela é um tamanho médio um tamanho bem legal pra lancheira e aí a gente comprou variou os sabores esse daqui é de galinha caipira e o pacotinho da promoção esse aqui é o pacote eu acho que é 3,29 né, Amanda? é 3,29 um pacote assim, ó com 10 então a gente comprou galinha caipira churrasco queijo pronto e os outros sabores são repetidos, tá? são o mesmo um desses mais um aqui de frango aí a gente comprou esses pacotinhos de confeito pra colocar mais foi quanto? 1 real foi 1 real e vem em torno de uns 20 não, em cada pacotinho vem uns 20 confeitos não, nem a mais vem 45 45 confeitos em cada pacotinho desse e a gente comprou pra tá incrementando na lancheira a gente comprou esse plástico aqui que é transparente o saquinho que é pra gente tá colocando as coisas dentro dele pra tá colocando dentro da lancheira esse tamanho aqui ele é um 20 por 30 e ele foi 5,99 aí a gente optou por comprar ele assim mesmo todo transparente e vamos aqui botar as coisas da lancheira e dar um nozinho com a fita aqui tem disquete que a gente ainda ia comprar ó daquele que ele é compridinho e esse disquete aqui ele vem vem 36 em cada caixa então a gente comprou duas caixas de disquete e dois pacotes de pirulito a gente comprou esse daqui da Big Big que a gente ainda não tinha comprado e comprou esse daqui da Carapop tem falando aqui que vem aproximadamente 50 unidades e aí por fim a gente comprou os biscoitinhos ele é aqueles biscoitinhos daquela marca Futurinhos e aí a gente comprou morango esse sabor aqui e chocolate olha lá comprou três diferentes com os três sabores diferentes e foi isso meus amores da lancheira foi isso eu tinha falado pra vocês que no vídeo que eu gravei né de enchimento de lancheira primeiro eu mostrei aqui o batom só que o batom era pro crepe suíço só que a gente não vai ter mais crepe suíço teve um probleminha aí e foi cancelado tá então ao invés de já que a gente não vai colocar o batom no crepe suíço a gente vai estar colocando um batom por cada lancheira e o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham ajudado que ajudei as pessoas que estão procurando dicas né de guloseimas de balas pra colocar nas lancheiras aí do aniversário do seu filho espero muito que sirva de dica né e de inspiração aí pra você encher a lancheira do aniversário do seu filho ou da sua filha se você não me segue o meu instagram vai estar passando aqui na tela tá é o arroba mari 0500 e o meu facebook é maricera vieira um beijo tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau